19ª Legislatura. O presidente informa que estão presentes os deputados, presencialmente, Beatriz Serqueira, e pelo Zoom, até agora, André Quintão e Delmo. E Roberto Andrade, Laura Serran e Zé Reis também estão presentes aqui em plenário. Sejam todos bem-vindos. O presidente informa que não há ata a ser lida, por se tratar de primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria da Fazenda em 2022 no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro, 31 de maio. A presidência registra e agradece a presença do secretário Gustavo Barbosa, secretário de Finanças, da Secretaria de Finanças, a qual tem um árduo trabalho, visto que Minas Gerais foi entregue a frangalhos e agora precisa pagar dívidas passadas com impostos caindo, inclusive agora o SMS pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo o PT votando contra, não é, Bia? Mas, enfim, conseguimos baixar os impostos e vai gerar uma dificuldade para o secretário, então a gente agradece ele estar aqui presencialmente, poder esclarecer para a gente todas as questões que os deputados vão fazer questão de fiscalizar. As regras da Assembleia Fiscaliza, vou ler aqui, é meio que padrão, a presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que o ato desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimento. O secretário de Estado de Fazenda, seletivo senhor Gustavo Barbosa, disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2.711-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição e demais parlamentares por ordem de inscrição. O parlamentar que desejar fazer o uso da palavra poderá se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat de Zoom. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos, após cada interpelação, a autoridade estadual vai disporar de três minutos para respondê-la. E até aqui faço uma intervenção que acho que, como a gente tem por finalidade sanar dúvidas, acho que a gente pode dispor um pouco mais de prazo para o Gustavo responder as dúvidas, com o caso ele prefira, mas a gente pede, claro, que seja dinâmico e objetivo para poder render a reunião. Após a resposta da autoridade, o deputado que se interpelou disporará de mais dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, a deputada e os deputados poderão apresentar na comissão de defesa do consumidor e do contribuinte através da plataforma Sileges ou pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. Assim sendo, sem adiantar mais, passa a palavra ao senhor secretário, Gustavo Barbosa, para que faça as considerações iniciais de 20 minutos. Bom dia, presidente Bartô, bom dia, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Dragi, deputada Laura Serrano, deputado Zé Reis, bom dia a todos os deputados que estão via remota, bom dia a todos os presentes, deputado presidente Bartô, mais uma vez obrigado aqui à Assembleia, a oportunidade de a gente trazer alguns pontos da gestão na fazenda. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Por favor, pode passar. Ok, pode passar. Vamos iniciar pelos dados fiscais. Pode passar. Bom, aí é o comportamento dos dados fiscais nos últimos anos. O Estado vem buscando uma convergência para o equilíbrio fiscal. Nós conseguimos esse equilíbrio o ano passado, através de um superávit de 130 milhões de reais, o que é considerado equilíbrio, dado a magnitude do orçamento do Estado. Enfim, é o que se busca. Este ano ainda temos um desequilíbrio. A gente está buscando novamente a convergência do equilíbrio. A gente pode ver que isso muito está pautado na melhora de arrecadação de forma significativa e na mitigação do crescimento, tanto da despesa pessoal, e algumas situações de investimento que a gente tem buscado fazer da melhor forma possível, de forma mais efetiva para trazer os recursos, em função dos recursos que são aportados nas secretarias. Então, esse quadro eu achei muito importante, que mostra uma curva de volta ao equilíbrio das contas do Estado de Minas Gerais. Próximo, por favor. Esse aí é o resultado primário, que é o resultado antes do pagamento da dívida. Esse resultado também mostra que o Estado vem melhorando cada vez mais o seu resultado primário, em função... Isso é importante, porque é uma mensuração do que está sendo feito, no sentido de buscar atingir um superávit primário suficiente para pagar o endividamento do Estado. Mas o Estado hoje não está pagando. Sim, e esse superávit tem sido extremamente necessário para pagar os passivos existentes. Então, restos a pagar, acordos com os municípios, enfim, tributos atrasados, enfim, N situações que existem e que o Estado está buscando trabalhar no equacionamento de suas dívidas passivos que existentes. Para vocês terem uma ideia, nos últimos três anos e meio, o Estado, fora a despesa corrente do Estado, foram mais de 13 bilhões de reais de equacionamento de passivos existentes do Estado. Então, o superávit primário tem essa peculiaridade, ele ajuda o Estado a equacionar, aproveitando que, neste momento, em função das liminares não estão sendo pagas, equacionar passivos existentes e que precisam ser pagos. Próximo, por favor. Bom, aqui o indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós trabalhamos fortemente a receita corrente líquida no sentido de melhorar o comportamento dela, lembrando que não houve aumento de tributo, isso foi um comportamento, tanto é comportamento econômico, como a atividade da própria Secretaria de Receita, com base na arrecadação tributária. E as despesas com o pessoal também se mantiveram estáveis nos últimos anos. Isso fez com que o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a despesa de pessoal sobre receita corrente líquida, saísse de 66, do Poder Executivo, no caso, saísse de 66,65% ao fim de 2018, para o valor de 47,96% no primeiro quadrimestre de 2022. Isso faz com que o Estado saia, ele estava acima do limite máximo e agora está entre o prudencial e o máximo. O que é muito importante, que mostra uma convergência para buscar o enquadramento da principal despesa do Estado. Próximo, por favor. Aqui os índices constitucionais, educação, saúde, no caso aqui, educação. O Estado está dentro, vem cumprindo nos últimos anos o índice constitucional. Este ano, até o segundo bimestre, 23,13%, investimentos que têm sido alocados diretamente na educação, cumprindo os índices constitucionais definidos, na Constituição, obviamente. O próximo, por favor. Aqui, o da saúde, com um comportamento também parecido, de cumprimento dos índices. O ano de 2022, ele ainda está aquém daquilo desesperado, mas isso é uma sazonalidade, a gente vem acompanhando a execução financeira da Secretaria de Saúde, e é uma sazonalidade, a gente entende que esse número vai convergir para os 12% de mínimo constitucional. Aqui, a evolução do estoque de restos a pagar. Nós tínhamos aí, isso é importante, porque isso mostra o comportamento do restos a pagar, que é uma dívida que fica e que não aparece lá, por exemplo, no superávit primário. Então, o Estado aumentou muito o seu restos a pagar, mas muito em função do endividamento, que saiu lá de 4,4 bilhões de reais em 2018 para 34 bilhões de reais, que é exatamente o valor do endividamento que não foi pago. Se a gente... Próximo slide, por favor. Se tirarmos o restos a pagar, que é a consolidação da dívida, nós temos uma redução de 22,7 bilhões para 15,5 bilhões de restos a pagar, lembrando que desses 15,5, quase 3 bilhões se referem a um acordo da Vale, e 6,9 bilhões se referem ao acordo do MM que foi consolidado no endividamento do Estado, como dívida do Estado. Esse acordo do MM Saúde. Próximo, por favor. Bom, e aqui também é uma linha de comportamento de restos a pagar, em que a gente... É importante haver o entendimento que você tem, nos últimos dois anos, o comportamento de geração de restos a pagar é menor do que a sua capacidade de pagos e cancelados. Isso quer dizer que a gente vem reduzindo, não gerando mais e reduzindo em estoque de restos a pagar. Aqui a gente desconsidera os sete... Se a gente colocar os 10,48 bilhões, isso é considerando os recursos da Vale, que são executados ao longo do ano. e se a gente tirar, se tornar ele, porque ele não entra para a Caixa, enfim, se a gente colocar somente aquilo que é devido para a Caixa, nós teríamos aí 7,9, 8 bilhões de reais, o que é bastante positivo, como falei. Você tem um pago e cancelamento maior do que os gerados. Isso faz com que você reduza cada vez mais os restos a pagar. Próximo, por favor. A dívida, a dívida do Estado, ela vem aumentando sistematicamente, isso se deve ao não pagamento, às liminares, a partir do momento que você tem uma liminar de não pagamento de dívida, esse não pagamento de dívida, esses 10, 9, 10 bilhões de reais que não são pagos durante o ano, ele se acumula no saldo devedor do Estado, junto à União. Então, esse é um motivo que a gente tem aí, um crescimento bastante relevante com relação à dívida absoluta. Se traçarmos uma relatividade com a receita corrente líquida, o Estado hoje tem um índice, que é um índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem um índice de 153,26%, sendo que o máximo é de 200%. Próximo, por favor. E aí o saldo da dívida, dívida total nessa dívida, além da dívida com a União, nós temos aí consolidado outras dívidas, por exemplo, a recomposição do depósito judicial, o pagamento de tributos que estavam atrasados, estão aí na dívida, então, o total da dívida de 152 bilhões, sendo 140, junto com a União garantidora ou contra garantidora do Estado. Próximo, por favor. E aí as COs de não pagamento de dívida, nós temos aí 40 bilhões que foram objeto de aprovação, esses 40 bilhões, primeiro, o que são? São aqueles valores não pagos desde junho de 2018 até 2022, que acumularam, entre custos de inadimplência e valores originais, 40 bilhões de reais. A Assembleia Legislativa aprovou, por iniciativa da Assembleia Legislativa, ela aprovou uma lei que autoriza o Estado de Minas Gerais a aderir ao artigo 23. O que seria esse artigo 23? Ele fala que o Estado pode pegar essa dívida não paga, o que nós chamamos de inadimplida, em função de liminares, eles podem ser negociados em 30 anos a partir da assinatura desse acordo, previsto lá na Lei Complementar 178, no artigo 23. A partir da assinatura desse acordo, o Estado, então, refinancia em 30 anos os valores inadimplidos, é perdoado o custo da inadimplência, e, então, ele pega esse valor, divide por 30 anos, gera um pagamento anual próximo a 900 milhões de reais. Esse é o primeiro ponto. Mas, ao mesmo tempo, o artigo 23, ele traz no seu parágrafo 5º que o Estado, para aderir ao artigo 23, ele precisa desistir das ações que tem junto ao STF. Então, a partir do momento que ele adere ao artigo 23, ele precisa retornar a pagar a dívida com a União, onde ela é garantidora ou contra-garantidora. Então, a partir do momento que eu preciso voltar a pagar a dívida com a União, além dos 900 milhões negociados pelo artigo 23, o Estado tem que voltar a pagar a dívida principal. Essa dívida principal impõe ao Estado, além dos 900 milhões, nesse segundo semestre de 2023, mais 3 bilhões e 900 milhões. O ano que vem, o total soma 10,8 bilhões de reais. Então, o artigo 23 é necessário, com certeza, extremamente necessário, mas, além dele, a gente continua entendendo que o regime de recuperação fiscal é necessário para o Estado se equilibrar definitivamente. Próximo, por favor. Passivos, então, que o Estado vem fazendo. O Estado liquidou, então, o acordo da MM, 7 bilhões de reais, o pagamento realizado em 7 bilhões, que o Estado antecipou agora, finalizou agora, no mês de maio. Acordo da MM Saúde, que o Estado já pagou, eram 6,7 bilhões, o Estado pagou 773 milhões, e, depois, judiciais, no valor de 7,6 bilhões, o Estado já pagou 290 milhões, fez um acordo com o Tribunal de Justiça. Próximo. E outros passivos, impostos federais, consignado servidor, repasse de CMS, precatórios, e outros também foram já liquidados. Próximo, por favor. Bom, foi aqui o regime de recuperação fiscal, um projeto de lei está aqui na Assembleia, ele trata das condições do Estado se habilitar a um refinanciamento de dívida de uma forma a conseguir trabalhar o equacionamento dessa dívida dentro das contas do Estado. Então, esse regime de recuperação prevê o pagamento da dívida. No primeiro ano, não há pagamento de dívida. No segundo ano, pagamento de 11% somente daquilo que deveria ser pago. No outro ano, 22% e assim sucessivamente. Isso faz com que o Estado tenha capacidade de, ao longo do tempo, trazer, fazer o seu planejamento financeiro e conseguir gerar um superávit primário suficiente que acomode a evolução do pagamento da sua dívida. Então, isso daí, é por isso que a gente entende que é necessário o regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. Bom, o Estado já cumpriu três medidas obrigatórias, que é a reforma da Previdência, a Previdência é complementar e a conta unificada, ela já está aqui, a Assembleia já aprovou, então, hoje o Estado já atendeu essas demandas. O que o PL202 ainda prevê? A autorização, por si mesmo, da adesão ao regime de recuperação fiscal, a autorização de leilão reverso de restos a pagar, você se lembra que eu coloquei um quadro que o Estado tem mais de 10 bilhões de reais de restos a pagar, então, ele autoriza o Estado a fazer leilão reverso, chegar no fornecedor do Estado e falar, olha, vamos fazer, vamos equacionar através de um leilão. O TED de gastos, que chama-se gastos limitados à variação do IPCA, a redução dos incentivos fiscais, nesse caso, os incentivos fiscais, o Estado já está dentro do que regulamentado, através da lei complementar 160, o Estado está dentro dela, já é o que a gente chama de confasado. Medidas de pessoal, estamos trabalhando para que não haja impacto, não quer dizer que a gente vai conseguir, a gente tem trabalhado sistematicamente com Brasília, no sentido que isso seja tratado de uma outra forma, a gente está no encaminhamento, o nosso encaminhamento parece que está indo adequado, então, é uma situação que a gente entende que pode caminhar para uma coisa positiva, no sentido de não afetar, ou afetar de forma mínima essas medidas de pessoal, e a desestatização, que é, no caso, a alienação da Codemig, necessário, fundamental, para o equilíbrio do regime de reparação fiscal, uma vez que ele ajudará, o valor da alienação ajudará na redução do endividamento do Estado e no pagamento de restos a pagar. Próximo, por favor. Bom, aí são os PLs que estão sob a ótica de regime de reparação fiscal, estão para serem apreciados aqui na Assembleia Legislativa. Próximo, por favor. Aqui, aquilo que eu falei, em termos de impactos do Estado somente aderindo ao regime de recuperação fiscal, em 2022... Desculpa, voltando aqui. O Estado somente aderindo ao artigo 23, é a primeira coluna como do impacto, é de 4,8 bilhões de reais. Se ele, além de aderir ao artigo 23, aderir ao regime de recuperação fiscal, esse impacto, no ano de 2022, é de 900 milhões, ou seja, uma diferença de 3,9 bilhões. Em 2023, é a mesma coisa. Somente o artigo 23 é 10,9 bilhões. Se, além do artigo 23, aderir ao regime de recuperação fiscal, o impacto é de 2,7 bilhões. Então, para a gente ter uma ideia da diferença entre uma situação e outra, o Estado teria três, quase mais de 12, desculpa, mais de 12 bilhões de reais de encargos a mais no segundo semestre de 2022 e o ano inteiro de 2023, em não aderindo ao regime de recuperação fiscal. Próximo, por favor. A Previdência Social, o Estado, em função de aprovação, a Assembleia fez aprovação da reforma previdenciária, necessária, exigida a reforma previdenciária. Então, aqui o Estado... Houve uma evolução, uma involução, vamos dizer assim, do seu déficit setorial em mais de 100 bilhões de reais em função dessa reforma e, além das entradas, das receitas de contribuições previdenciárias em função das majorações já alíquotas, refletindo em mais de um bilhão de reais de receita previdenciária para o Estado. Próximo, por favor. Aqui é um trabalho que se tem de compensação previdenciária, o Estado vem buscando reverter uma curva de pagamentos ao INSS, isso quer dizer... O que é compensação previdenciária? É quando o INSS e o Estado devem um ao outro. E, se você faz um trabalho eficiente, você consegue fazer com que a receita que você receba do INSS seja... Ou não pague o INSS, seja mais favorável, e é isso que a gente vem fazendo, isso ajuda na composição do pagamento do financiamento do déficit previdenciário. Próximo, por favor. Além disso, a Previcom, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores do Estado de Minas, o Estado, lá em maio de 2019, com 8,6 milhões de reais de patrimônio e 525 participantes, em maio fechou agora com um patrimônio de 78,2 milhões de reais, com 1.749 participantes. A Assembleia Legislativa também aprovou aqui o benefício de Previdência Complementar especial criado para aqueles servidores que não aderiram anteriormente à Previdência Complementar, quando ela foi implantada. A Assembleia Legislativa autorizou esses servidores que gostariam de migrar para a Previdência Complementar, isso migraram 715 servidores, e, ao mesmo tempo, saíram 44 servidores da Previcom. Próximo, por favor. Recadação tributária do Estado. O Estado, ICMS, é a principal arrecadação, mais de 82% da arrecadação do Estado se baseia no ICMS. Então, ela tem um salto de 17,4% no período de janeiro a maio, de 2021, comparando com o 2022. O IPVA teve um salto de 5,2 para 5,5 bilhões de reais, um incremento de 358 nominal. O TCD também teve uma melhora e as taxas também uma melhora. Somando todo o agregado de arrecadação do Estado, da arrecadação tributária e taxas, somando da 15,5% de aumento ou 4,9 bilhões de reais em valores absolutos. Próximo, por favor. Medidas que fizemos com foco do contribuinte, a simplificação tributária. Isso vem passando por um processo estrutural dentro do Estado, isso é muito importante para o contribuinte. Todos eles são afetados por isso. Então, é muito relevante essa ação, apesar dela não ser explícita sob a ótica de receita e despesa, mas ela é muito importante para os contribuintes. Desobrigação de DAP, quer dizer, há mais de 8 mil contribuintes dispensados, que é um documento que temos de declaração de apuração de informações de ICMS. Concessão automatizada de regime especial, isso é uma evolução, demorava-se meses para o Estado analisar um regime especial. Hoje, a depender do regime especial, ele, em duas, três horas, já tem analisado e autorizado. A autorregularização, estamos expandindo cada vez mais a autorregularização, tivemos mais de 75 mil autorregularizações. Isso mostra a relevância dessa ação e refletindo em mais de 950 milhões de reais de crédito tributário regularizado. Próximo, por favor. Aqui são os tratamentos, a concessão automatizada de regime especial, os regimes colocados, corredores de importação, calçados, e-commerce não vinculado, confecções, eletroeletrônicos e afins, indústria de produtos de aço, fios e cabos, móveis de madeira, móveis de metal, fabricação de aguardente, carnes, produtos, torrefação e moagem de café. Isso hoje tudo está sendo, é uma concessão automatizada, se estiver dentro do padrão estabelecido. Próximo, por favor. Ainda disponibilizado o aplicativo Nostra Fiscal Fácil, que pode ser utilizado por produtores rurais, isso trouxe um ganho enorme para esses pequenos produtores, micro e pequenos produtores. Ainda disponibilizada a funcionalidade dentro da educação fiscal, que a gente tem dentro do processo de educação fiscal no Estado, um app de graça, de pesquisa de menor preço de combustíveis. A gente, o ano que vem, ao fim desse ano, começo do ano que vem, quer estender isso para remédios, enfim, depois alimentos, cesta básica, tentar buscar o maior ganho para a sociedade, tendo acesso a onde tem os produtos mais baratos. Se dá com base na análise das notas fiscais que são emitidas e remetidas à Secretaria de Fazenda. Próximo, por favor. Bom, ainda na atração de investimentos, o Estado vem fazendo sistematicamente reuniões junto aos contribuintes, somando desde janeiro de 2019, 1.859 reuniões até maio de 1922. Isso é muito importante, porque essa relação com o contribuinte, ela dá mais segurança para o contribuinte. Isso traz o que a gente chama de uma segurança jurídica. O investidor tem mais tranquilidade no processo, ele conhece a cabeça do fisco mineiro, isso é muito importante, sob a ótica de definição de investimento. Próximo, por favor. Ainda a política de concessão de benefícios fiscais. Próximo, por favor. Aqui, o que a gente tem feito em termos de tratamentos tributários setoriais, o que a gente fez de revisão, setores analisados, revisão de imóveis, artefatos, prestadores de serviço de comunicação na medida, enfim, várias situações. Próximo, por favor. Todos obedecendo a lei vigente nisso daí, obviamente. Aqui, em termos de política tributária, o que a gente chama de gasto tributário, esse levantamento que a gente fez lá em 2021 com relação ao gasto tributário, em Minas está abaixo da média brasileira, em que tem um 12,9% sobre a receita, sua receita bruta de CMS. Então, está dentro de um padrão que a gente entende como adequado, principalmente se refletindo na atração bem rigorosa, bem vigorosa de atração de investimentos. A gente tem visto aí mais de 230 bilhões de reais atraídos em função de uma política de tributação existente, que está aqui fixada desde 2017. Próximo, por favor. Aqui mostrando, vamos dizer assim, os servidores da receita, da receita no trabalho contínuo desde 2003 de busca de melhora de arrecadação, o que mostra um comparativo com alguns dos maiores estados do Brasil em termos de evolução de receita, comparando com os outros estados, e Minas se desponta aí como um estado que teve o maior crescimento desde 2003, claro, pegando os últimos 18 anos de base. Próximo, por favor. Aqui, mais uma comparação, Minas Gerais teve, vem tendo desde 2003 uma performance bastante relevante sobre a ótica de melhora de arrecadação de ICMS. Próximo, por favor. Aqui, em cima de evolução da carga tributária, o ICMS sobre a base de cálculo, e o Estado vem conseguindo reduzir a sua carga efetiva em função da base cada vez maior de contribuintes e mantendo a sua tributação. Então, isso mostra que está conseguindo trabalhar de forma efetiva, melhorando a arrecadação sem aumento de tributo e aumentando a base de contribuintes. Próximo, por favor. Por último, o próximo, e o controle fiscal, a receia do monitoramento de cadeias econômicas. A gente fez aí, entre os resultados, fiz 560 milhões, a recuperação direta de receitas ingressadas do Corpo do Estado de janeiro, a maio de 2022, 10 operações fiscais. E destacar aqui o projeto que a Fazenda está liderando, junto com a Polícia Militar, que é a Divisa Tributária Segura, que vai trazer um acompanhamento muito mais objetivo e inteligente com relação ao transporte de carga dentro do Estado de Minas Gerais. Presidente, era isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Nós que agradecemos a sua presença e damos parabéns pela gestão, está colocando nos eixos, está mostrando aí que os números estão diminuindo. A gente gostaria de ver com mais contundência, mas a gente entende também que o Estado é muito complicado, muito burocrático. registra a presença aqui do André Quintão, presencialmente, e da Celisa Laviola, também que esteve por aqui, e deve ter tido que se asientaram agora, mas deve retornar. Indico que eu serei o primeiro a falar, depois o Elismar Prado, e depois a Laura Serrano. Também registra a presença do Elismar Prado aqui. Ah, não, desculpe, o deputado Zé Reis, depois a Laura Serrano. Está aqui na tela, para os presentes poderem verificar e ver a ordem de fala. Pois bem, primeiro, mais uma vez, secretário Gustavo, a gente, cabe que o nosso gabinete acaba dando muito trabalho lá para a secretaria da Fazenda, então sempre agradeço a atenção em responder aos requerimentos. Já foi requerimento de questão de valor, de taxa de licenciamento, de vencimento de IPVA, pedindo para segurar, a própria base de cálculos do ICMS, preço médio ponderado para o consumidor final, para entender como foi o cálculo dele também, redução da alíquota do ICMS em cima do diferencial que estava previsto, que foi arrecadado de fato, enfim, vários outros requerimentos aqui, audiências que a gente sempre faz. Agradeço, inclusive, o nome do Luiz Cláudio, que sempre está presente aqui em nossas audiências, obrigado por disponibilizar a ele. Sou conhecido como deputado anti-imposto, aqui a gente não só cobra isso, mas também dá o exemplo, cortando na pele, também sou o deputado mais econômico de Minas Gerais, com cerca de 10 milhões já dentro do próprio gabinete, sendo cortados, e a gente preocupa muito com essa questão dos impostos, porque a gente sabe que, inclusive na última audiência, foi muito interessante a discussão, que a gente discutiu o seguinte, qual é o retrato do Estado que a gente quer? Um Estado que venha prover tudo, e aí com isso não consegue reduzir seus impostos, e cada vez pesa mais sobre o cidadão, e como eu sempre falo, um Estado que se propõe a fazer de tudo, acaba não fazendo nada, faz mal feito, ainda custa caro, ou um Estado para realmente criar condições de gerar riquezas. E aí, sim, com a alta capacidade de produtividade, acaba também aumentando a própria arrecadação, mesmo tendo tributos proporcionalmente mais baixos. Então, a gente sempre trabalha nessa questão, e agora a gente está vendo que, como eu disse bem, Jair Bolsonaro entrou lá com o projeto ICMS, conseguiu passar, sancionou já, e isso está sendo discutido ainda no STF, a gente sabe que está para sair uma decisão ainda hoje, se eu não me engano. Então, gostaria de saber como que isso vai impactar no Estado de Minas Gerais, já comentaram que seria uma perda de 12 bilhões de arrecadação, mas queria entender um pouco melhor nisso, e como que o Estado está se preparando para poder receber esse impacto. A segunda questão é com relação ao atendimento virtual das agências fazendárias da Receita Estadual. A gente tem recebido várias reclamações de dificuldade, principalmente por parte de comunidades rurais e cidades mais remotas, que a gente sabe que tem nenhuma dificuldade para lidar com as inovações. Então, a gente quer saber exatamente quando está sendo pretendido voltar com o atendimento presencialmente, e se de fato está pretendendo voltar com o atendimento presencialmente, se há algum impacto econômico em manter essas pessoas em home office, porque para a gente não há mais cabimento de manter em home office apenas por conta de pandemia. Já está claro, já está muito controlada a pandemia, a gente já não vê as pessoas, as próprias pessoas, os cidadãos também podem até ver que no seu lado não morre mais ninguém de Covid, as pessoas estão pegando, acabando de passar agora por uma onda muito forte, e vemos que não chegou a causar mortalidade, pelo menos não ao meu lado, pelo menos não os números que eu vi, não deram nenhum espanto. Então, acho que a questão de pandemia já está sob controle, e a gente quer saber se esse atendimento presencial será retornado, porque está havendo muitas reclamações chegando ao nosso gabinete. Temos recebido também muitas reclamações sobre o caso do ITCD, secretário. Inclusive, a gente já teve uma conversa, teve uma reunião com a própria SEF, Secretaria do Estado de Fazenda, para poder determinar o que está acontecendo ali. Tivemos uma resposta muito positiva, falando a questão de que estaria montando uma força-tarefa para colocar em dia todas as demandas, mas, depois de sete meses, a gente continua recebendo muitas reclamações, atrasos muito longos, chegando a um ano de atraso de cálculo TCD. Então, isso realmente deixa a gente muito preocupado e faz até um clamor para poder fazer uma resolução, uma regulamentação, onde, se por acaso o próprio fisco não teve condições de fazer o cálculo, há tempo que libere o contribuinte e dê a aprovação tácita, que aí também é até bom que já resolve melhor. Então, dentro disso daí, a gente quer saber como e quando vocês pretendem, de fato, resolver essa situação. Então, basicamente, é só isso. Queria falar também que me chamou muita atenção um gráfico, na verdade, o último gráfico da penúltima folha, mostrando como a arrecadação do CMS cresceu de 51 bilhões em 2020 para 66 bilhões em 2021. ou seja, um acréscimo de 30% da arrecadação. E aquilo que a gente bate constantemente aqui é a questão da curva de Laffer. Se a gente reduz o imposto, a gente gera um incentivo para a cadeia produtiva que voltará em arrecadação. Então, no curto prazo, realmente, haverá uma perda de arrecadação, mas, no longo prazo, isso tende a aumentar. Então, dentro disso, a gente vê um crescimento de 30% aqui só de arrecadação do CMS, segundo o gráfico que o senhor apresentou, foca a gente novamente para pedir que segure os impostos, já que não pode perder receitas, que se mantenha a receita atual, mas segurando, que deixe o imposto proporcionalmente mais baixo e, assim, incentivando a nossa cadeia. A gente viu o Estado de São Paulo, o Estado de Goiás, já antecipando na questão do CMS, já abrindo mão, dando um recado muito bonito de realmente foco em reduzir impostos. A gente vê o governo federal também com várias iniciativas de redução de impostos, são inúmeras, passam de oito iniciativas, se não me engano. Então, a gente sempre vai reclamar por isso, entendeu, secretário? Acho que, é aquilo que eu falei, sou conhecido como secretário contra imposto. Então, o meu papel aqui realmente é de apertar o Estado sempre para poder reduzir esse imposto. E deixo, por final, aí realmente aquela fala que eu já falei no meio aqui de tudo, só para poder ficar bem claro. Precisamos repensar qual é o Estado que a gente quer. Um Estado que venha querer prover tudo, que não dá conta e custa caro, ou um Estado que venha realmente no papel de facilitar a geração de riqueza, que essa sim resolve o problema da nossa população, da nossa nação. Muito obrigado, fique à vontade para responder. Obrigado, presidente Bartô. Com relação, eu vou responder ao último, o primeiro, na realidade a questão desse crescimento, nós tivemos duas motivações. A primeira é a depressão da base de 2020. Em função da pandemia, o Estado perdeu de arrecadação, porque aí a gente está fazendo arrecadação tributária, não arrecadação total. A arrecadação tributária do Estado, ela caiu mais de 3 bilhões de reais. E aí você teve, no ano de 2021, um sentido inverso. Você teve, além da recuperação dessa arrecadação, a recuperação econômica do Estado. nisso fez com que o Estado crescesse sua arrecadação tributária em 26,7%. É isso que fez com que o Estado tivesse, esse ano de 2021, uma capacidade de liquidar bastante passivos que ele tinha, então, ajudou muito nisso. mas, efetivamente, obrigado, efetivamente, o que aconteceu foi que a base de 2020 estava deprimida e em 2021 teve uma recuperação bastante vigorosa com relação a isso. Então, esse foi o motivo. Com relação ao ITCD, isso é nítido, a gente assume essa questão. O Estado, a Secretaria de Fazenda em 2000, em dezembro de agora, de 2020, ela montou, 21, ela montou um grupo de trabalho e a gente tinha mais de 7 mil passivos, 7 mil processos de ITCD em atraso. Nós reduzimos mais de 52% desses processos desde então. Então, já conseguimos reduzir mais da metade dos processos que estavam em atraso, ainda precisamos trabalhar isso, não está perfeito, ainda precisamos, mas eu falo assim, o Estado não está ignorando isso, está atacando, só que ainda não conseguiu uma solução 100%. O que é em atraso, para o senhor, só para entender? Oi? O que seria em atraso? A partir dos 90 dias que teriam, que teriam que ser colocados. Mas o que eu quero dizer é que, sim, o Estado reconhece e está trabalhando para melhorar isso. tanto é que criou esse grupo de trabalho e já reduziu em 52% esses em atraso que tínhamos. Com relação ao atendimento presidencial nas AEFs, é importante a gente ver, então, onde está tendo essas reclamações. A gente está buscando, obviamente, existe uma limitação de recursos humanos, inclusive, estamos buscando fazer concurso público ao auditor fiscal, e a gente tem algumas limitações, mas seria importante a gente saber pontualmente. nós temos dezenas de AEFs, então, eu acho que seria importante a gente saber e a gente se propõe, sim, a solucionar essa questão. Por último, eu coloquei aqui o projeto que agora virou lei complementar 194, que é o antigo PLP-18. o impacto é aquela mesma, a composição do impacto é dos combustíveis, o que ele fala? Os combustíveis, energia, telecomunicações e transporte urbano deverá ser, as alíquotas deverão ser tratadas como alíquotas modal. O que é alíquota modal? É aquela alíquota praticada no Estado, no caso, média praticada, no caso do Estado de Minas Gerais, é 18%. Então, o Estado deveria, deve, em função da sanção do Presidente da República, a partir da regulamentação, que ele seja taxado, a alíquota de CMS desses, quatro itens que colocou, que seja trazida a alíquota modal, que é 18%. Então, por exemplo, a gasolina, que é 31%, ela tem que ir para 18%, e aí outros GLP, enfim, o diesel já é menos do que 18%, enfim, esse é na parte de combustível, na parte de energia também, você tem uma flutuação para 18%, enfim, todos eles. Então, esses impactos somados, o PLP 18, ou seja, a Lei Cumprimentar 194 aprovada, além disso, ela trouxe uma questão de TUS de TUS, que são taxas que são também tratadas na essencialidade da energia e que já foram objeto de decisão final do Supremo Tribunal Federal, em que modulou para que os efeitos dela ocorressem só em 2024. Ocorre que essa lei, trouxe essa antecipação para o ano de 2022. Então, anualizando os impactos, 12 bilhões entre combustíveis, energia, telecomunicações, TUS e TUS, transporte, transporte urbano não tem quase impacto. Então, esses trouxos, somando eles de valores nominal, anualizados, algo como 12 bilhões de reais. O que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está tentando, eu sei que não é o que o senhor colocou aqui, a questão dos impostos, mas o Estado não tem capacidade de absorver de forma imediata uma redução tão drástica sobre a base tributária, algo como 14% sobre a base tributária. E a despesa, ela permanece, a dinâmica de despesa do Estado, ela permanece, ela continua, ela não vai reduzir em função desta lei de redução dos impostos. Então, a nossa preocupação é, podemos fazer de uma forma planejada, não de uma forma bruta, como foi feito esse projeto, que de uma semana para outra, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tentamos trabalhar isso, eu e o governador tivemos reunião no Senado buscando tentar reverter, não só o governador de Minas, vários governadores foram tentando reverter essa situação, porque ela é dramática, e não é dramática só para Minas, é dramática para todos os estados, e municípios, e municípios. Vamos lembrar que a arrecadação do ICMS, 25% vai para os municípios, temos vinculação no ICMS, a educação, saúde, tem vinculação. Então, a partir do momento que a base do ICMS é reduzida de forma bruta, todas as vinculações e distribuições de recursos também são reduzidas na mesma proporção. Então, isso nos preocupa e estamos tentando ver a melhor forma como tratar isso. A gente está, agora, está ocorrendo uma reunião dos estados, o advogado-geral do estado e o Luiz Cláudio, que é o meu adjunto, estão participando junto com outros estados, uma reunião com o ministro do Gilmar Mendes, do STF, exatamente para tratar isso, para a gente ver qual é a solução. A gente ainda está buscando ver como tratar isso. Era isso. Obrigado. Eu que agradeço e, só para finalizar também, qual é a principal estratégia da Secretaria da Fazenda para poder atacar as despesas, de forma bem resumida e direta? Bom, a gente auxilia, na realidade, as despesas são mais definidas no planejamento. Ali, o Estado, a Secretaria de Fazenda ajuda, mas de forma auxiliar. O principal definidor de despesas é o planejamento do Estado que define, a lei orçamentária que define as despesas. mas a gente sempre te auxilia. Então, no caso da Fazenda, ela tenta trazer a realidade financeira para o orçamento. É isso que nós temos buscado fazer nos últimos anos. Ok. Muito obrigado. Passa a palavra para o primeiro registro que é a presença do Leoportella, passou aqui também e deixou sua presença virtual. E já passa a palavra para o deputado Zé Reis, não sei se ele está presente na casa, se vai vir a falar, se vai retornar. Então, já passa a palavra para a deputada Laura Serrano. Como tem poucos inscritos, deixe a vontade para falar, só peço que não delongue tanto, mas que não se atenha apenas os três minutos. Obrigada, bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os parlamentares presentes aqui nesse auditório, na Assembleia, presentes também virtualmente. cumprimentar a todos que acompanham essa reunião, cumprimentar o nosso secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, e a todos os servidores que acompanham também o Assembleia Fiscaliza da Secretaria da Fazenda hoje. Eu gostaria de trazer alguns dados. Além do que foi apresentado aqui, a gente já viu os números relacionados à execução orçamentária e o que foi realizado em termos de, inclusive, redução de déficits do governo de Minas e me fez lembrar, inclusive, pelo fato de ser membro titular da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e avaliar de forma muito cuidadosa as nossas leis orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias. A gente percebe, ao avaliar, ao longo desses últimos anos, durante a gestão do governo Zema, uma reversão da curva de déficit da previsão orçamentária no nosso Estado. O que eu estou querendo dizer com isso? Em 2020, a gente tinha um déficit previsto de 14 bilhões de reais. Em 2021, esse déficit aumentou. Aumentou menos do que a previsão de aumento que se esperaria caso fossem continuadas as mesmas práticas anteriores. Ele aumentou para 16 bilhões, porque a gente sabe que o Estado tem uma série de despesas que são despesas com crescimento vegetativo. O caso, por exemplo, das despesas pessoal. As carreiras dos servidores, seja por desempenho, seja por tempo de serviço, elas tendem a gerar um custo cada vez maior, por mais que se busque a redução de despesas que são não obrigatórias, não vinculadas, e nisso o nosso governo tem dado um show, porque nas reduções de despesas não obrigatórias já houve uma redução extremamente expressiva, mas é importante a gente lembrar que a natureza das despesas no poder público tende a ter um crescimento vegetativo, ela tende a aumentar. Então, quando a gente fala em redução de déficit, a gente está falando não só em redução de despesas, em aumento de receitas, a gente está falando, inclusive, em uma reversão mais do que proporcional àquele aumento das despesas que ocorreriam. Então, vamos lá. Em 2022, o déficit reduziu, o déficit previsto, de R$ 16 bilhões para R$ 12 bilhões. E a previsão da lei orçamentária que foi aprovada nessa casa recentemente, na Assembleia de Minas, tem uma redução novamente. Então, para 2023, a previsão é de R$ 11 bilhões. Ou seja, a gente está falando de R$ 14 bilhões, R$ 16 bilhões, e aí de R$ 21 bilhões para R$ 22 bilhões a gente tem uma reversão desse déficit previsto, os valores realizados foram apresentados aqui pelo nosso secretário, para R$ 12 bilhões e R$ 11 bilhões. E por que isso é importante? A saúde financeira do Estado, a recuperação econômica do Estado, é sempre importante lembrar, porque ela não é um fim em si mesma. Quando a gente analisa números buscando resultados positivos no poder público, a gente está buscando mais investimento naquilo que gera resultado na ponta para o cidadão. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. É claro que a gente está na Assembleia Fiscaliza da Fazenda, tende a ser um pouco mais, talvez, abstrato, mais duro pela questão dos números, mas é importantíssimo que a gente não perca de vista que, para melhorar a vida das pessoas, a gente precisa de gestão, a gente precisa de investimento, a gente precisa que o recurso público vá para a escola, a gente precisa que o recurso público permita que a gente faça as reformas importantes para que a rede pública de ensino funcione bem, a gente precisa que o recurso público vá para os hospitais que atendem na região metropolitana, hospitais da FEMIG, por exemplo, todo o Estado. A gente precisa que o recurso vá para as forças de segurança, para que elas tenham condições de manter a segurança, inclusive manter um bom ambiente de negócios, para que a gente possa atrair mais investimento. E por que a gente quer atrair mais investimento? Ah, porque é bonito, porque a gente só está olhando os 240 bilhões de investimentos que estão chegando para o nosso Estado? Não. Investimento é emprego. Emprego é qualidade de vida para as pessoas. Emprego é dignidade. Emprego é a família não depender de uma cesta básica, é ela poder chegar no supermercado e comprar coisas melhores, e poder abastecer melhor, e dar uma dignidade maior para a sua família. Então, esse é um ponto fundamental que eu queria trazer aqui. Quando a gente fala de saúde econômica, quando a gente fala de saúde financeira, quando a gente fala de recuperação fiscal, recuperação econômica do Estado, não são simplesmente números. A gente está falando de melhorar a vida das pessoas. A gente está falando de dar as condições necessárias sem solução fácil, sem canto de sereia. Porque, de demagogia, as pessoas já cansaram. Ninguém quer mais ficar ouvindo o canto da sereia de que tudo vai ser resolvido por uma solução milagrosa. Os problemas complexos são resolvidos com várias soluções complexas. E, mais uma vez, é importantíssimo que a gente não perca isso de vista. O que a gente está discutindo aqui hoje, recuperação econômica, recuperação fiscal, é melhoria de qualidade de vida das pessoas, é melhoria de qualidade de vida dos mineiros. E esse governo já demonstra a responsabilidade com a melhoria da qualidade de vida dos mineiros. E a população reconhece. Não é à toa que hoje nós temos os repassos constitucionais aos municípios em dia. Não só os que eram responsabilidade desse governo, e aí não fez mais que a obrigação, concordo, mas, infelizmente, antes a obrigação não era cumprida. Pagou-se, inclusive, as despesas deixadas, as dívidas deixadas por outras gestões. É com essa responsabilidade que a gente tem os pagamentos dos servidores no quinto dia útil. E por que essas duas questões são importantes? Repasses constitucionais aos municípios e pagamentos dos servidores em dia. Mais uma vez, quando o município recebe os recursos que ele precisa para a educação, para a saúde, quem ganha é a população. Na ponta, a gente está falando da competência municipal, que é a que está mais próxima da vida do cidadão, são os postos de saúde na atenção primária, são as creches, a educação infantil para as nossas crianças. Repasse para os municípios em dia é melhoria da qualidade de vida da população. Pargamento dos servidores no quinto dia útil, fazer com que os servidores não tenham que esperar um parcelamento que, muitas vezes, nem cumpria com as datas previstas, é melhoria da qualidade de vida da população. Os servidores públicos, eles são quem entregam a política pública na ponta para as pessoas. Então, eu encerro a minha fala, não vou me estender mais, mas lembrar, mais uma vez, a discussão hoje aqui não são números. A discussão hoje aqui é uma forma responsável e possível de melhorar a vida das pessoas. Para resolver os problemas, a gente precisa atacá-los de forma correta. Para melhorar a vida das pessoas, a gente precisa de investimento em saúde, segurança e educação. Para investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura, a gente precisa de saúde econômica do Estado. Obrigada. Secretário, com a palavra. Bom, eu entendo que, por aí, deputada Laura, o Estado, vamos dizer, quando se busca o equilíbrio das contas públicas, é exatamente isso, não é um fim, e sim um meio para se atingir os objetivos de políticas públicas. Eu tenho uma capacidade de fornecer recursos para a saúde, para a educação, segurança, desenvolvimento social, enfim, sem as contas públicas estruturadas, isso não é possível. Isso não é possível. E não é, independente do governante que esteja ali, se ele não tiver com as contas públicas resolvidas ou equilibradas, ele não vai conseguir, mesmo com todas as boas intenções, ele não vai conseguir atingir essas políticas. Então, ela não é o fim, o equilíbrio das contas não é o fim, mas um meio para se atingir essas políticas. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, muito obrigado. Passo a palavra para o Zé Reis, mas antes, registro a presença virtual do deputado Charles Santos também. Zé Reis, você pode ficar à vontade, se quiser falar agora ou depois do André, você que escolhe. Por favor, liberem o microfone do Zé Reis. Só se o senhor liberar, Zé Reis. Depois de André, acabou de perder o chá. Tá, assim eu passo a palavra para o André aqui então e logo após para o Zé Reis. Fica à vontade, deputado. Bem, bom dia, deputados, deputadas. Cumprimentar aí o secretário Gustavo, toda a sua equipe, deputada Laura, deputada Beatriz, o Bartô que está presidindo. Bem, secretário, eu vou me ater aqui a uma questão, talvez mais de curto prazo, que foi abordada preliminarmente, que diz respeito exatamente a essa alteração aí de base de cobrança do ICMS a partir da legislação federal. Eu queria entender um pouco melhor qual foi, qual é e qual será ou está sendo a posição do governador, porque alguns estados fizeram o questionamento no Supremo. Me parece que não foi o caso de Minas Gerais. Havia a expectativa da compensação e me parece que está caminhando para uma outra vertente de não compensação. O senhor falou em torno aí de 12 bilhões de perda, somado tudo. Eu queria saber se esse valor é o valor até o final do ano, de 2022, queria saber qual que será o impacto concreto dessa perda no despêndio regular do Estado, seja com custeio, cumprimento dos acordos em curso, pagamento de pessoal, etc., caso não haja essa compensação. E uma outra questão, e eu não vou aprofundar pela natureza aqui do Assembleia, mas só para revelar como que essa discussão federativa precede qualquer caminho de renegociação de dívidas, com a União, principalmente. Eu olhei aqui os dados, vejam bem, a diferença do processo de renegociação com adesão ao regime de recuperação fiscal, e nós sabemos que a adesão ao regime de recuperação fiscal exige contrapartidas do ponto de vista de congelamento de alguns investimentos, de desestatização, condiciona até mesmo uma coisa até que eu acho que é importante debater, a rediscussão dos incentivos e renúncias fiscais. Essa diferença do modelo da adesão ao regime de recuperação em relação ao que a Assembleia autorizou relativo ao artigo 23, o secretário apresentou números que em dois anos, 3,94 mais 8,20 bi, dá exatamente os 12 bilhões de reais que o Congresso está subtraindo, ou o presidente está subtraindo dos Estados. Então, quando a gente faz essa reflexão, eu me lembro muito da Lei Candir, que gerou um estoque de perda, aí tem as diferenças de cálculo, é 100, é 120, é 130, mas que mais ou menos caminha junto com o estoque da dívida do Estado para a União. E lá na frente, que foi agora, 2019, 2020, os Estados, e não só Minas Gerais, conseguiram reaver uma pequena parcela. Então, acho que aí, talvez, esteja um debate mais estratégico que os Estados têm que fazer com o governo federal. Eu não vou entrar aqui no mérito da medida em si, da redução em si, até porque esse é um projeto que foi debatido no âmbito federal. Mas o impacto é para os Estados. Então, me parece que, no mínimo, a compensação do governo federal aos Estados deveria ser, porque, nesse aspecto, só esse valor corresponde, vou repetir, a diferença que Minas poderia pagar mais ou menos em relação à renegociação se aderisse ao regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que esse é um raciocínio que a gente sempre tem que fazer. Eu acho que as regras do governo federal são draconianas, as medidas tomadas apertam cada vez mais a situação financeira dos Estados. Agora, na minha opinião, aí é uma opinião política, o secretário trouxe aqui os dados, como lhe compete, é que o governador de Minas Gerais seja pelo poder político de Minas, que é um Estado forte, importante, ou seja, pela profunda amizade e ligação política que ele tem com o presidente Bolsonaro, ele poderia ter um protagonismo maior nessa movimentação dos governadores, pelo menos para a compensação dos Estados, sem prejuízo das medidas que o governo federal quiser e puder tomar em relação às pessoas também que precisam dos auxílios, da complementação de renda, que é o que, inclusive, a gente defende até para o Estado de Minas Gerais, como a Assembleia fez. Agora, é importante que um governador de um Estado politicamente importante, como Minas, tenha um protagonismo maior nesse debate nacional, como disse, ou pela articulação política em Brasília, ou pela própria relação política que ele tem com o presidente da República. Mas essa que é a minha observação e, do ponto de vista mais objetivo, seria, caso não haja mesmo essa compensação, quais que seriam os impactos concretos no despêndio dos compromissos firmados mensalmente pelo Estado de Minas Gerais, inclusive com orçamento já votado até o final do ano. Bom, deputado, com relação a... O senhor perguntou com relação ao governador, eu não vou entrar no mérito político do processo, que não me cabe, mas eu afirmo ao senhor que a gente vem de forma bastante sistemática buscando reverter essa situação, inclusive com o governador. Estivemos, há duas semanas atrás, eu e o governador em reunião com o Senado, presidente do Senado, relator desse PRP-18, com o objetivo de reverter essa situação. Com certeza, o governador é extremamente preocupado com relação a isso. A gente está agora, como eu falei, não sei se terminou a reunião com o ministro Gilmar Mendes, a gente está representado lá pelo advogado-geral do Estado, como secretário-adjunto, no sentido de fazer um entendimento para reverter a situação ou mitigá-la. Então, assim, o Estado está, o governador, junto com a sua equipe, está atuante no processo de reversão disso. com relação à compensação, existe uma tramitação e uma PEC no Senado tentando buscar reverter essa situação. Claro, vamos fazer o que a gente vem fazendo, tentar buscar trabalhar essa questão de compensação, porque, realmente, o impacto é extremamente relevante. Bom, isso aí, com relação ao questionamento, você falou, a perda, este ano, a gente ainda está calculando, não é tão direto, se é 12 bilhões de anos, 6 bilhões desse semestre, que existem algumas sazonalidades, eu não tenho como informar, mas, de qualquer maneira, obviamente, ela será uma perda relevante. Mas a preocupação, além dessa perda, deste ano, eu acho que a preocupação maior é a perda do ano que vem, porque essa, sim, é anualizada, e aí a perda é bastante relevante. Então, a gente tem que, não que a deste ano esteja completamente solucionada, mas, talvez, não seja tão draconiana, como o senhor colocou, quanto a anualizada. Mas, de qualquer maneira, estamos de forma, como falei, no caso nosso, no caso do secretário de Fazenda, reunindo todos os dias, sábados, domingos, no sentido de buscar maneiras de mitigar essa situação. Os estados não foram ouvidos na Câmara dos Deputados, fizemos contato com os deputados naquilo, obviamente, que podia ser feito, mas foi, a votação mostrou que qualquer ação ali, política, ela era inviável, a própria mostrada, foi 402 votos a favor, só 10 votos contrários, então, ali, qualquer ação política seria muito, é a mesma coisa no Senado. Então, assim, era uma pauta que era, mesmo com a anotação efetiva, era uma pauta que o Legislativo entendeu como mais adequado votar. A gente respeita, é o que está. Então, com relação a isso, eu queria colocar isso, com relação que o senhor colocou, do RF vezes o artigo 23, que foi a solução contra a Assembleia, como eu coloquei aqui, o artigo 23 é necessário, tanto é que ele está no PLP 1202, que a gente apresentou aqui. A solicitação de adesão ao PLP, ao artigo 23 da Lei Complementar 178, está constando do projeto de lei que está aqui na Assembleia para ser apreciado. Então, a gente entende que ele é necessário, só que ele somente não é suficiente para equacionar, por quê? O artigo 23, no seu capítulo, ele traz lá o ataque à dívida inadimplida, em função de eliminar. Ele não trata da dívida corrente do Estado, ele trata aquela que está represada em função de eliminar, que era 40 bilhões, e que a gente vai renegociar. Então, o artigo 23, que a Assembleia, a possibilidade do artigo 23, que a Assembleia apresentou, aprovou, sim, é necessário, insisto, nós colocamos isso no PLP de 12,02, que adere ao regime de reoperação fiscal. Só que somente ela, o artigo 23, ele tem lá no seu parágrafo 5º, que fala o seguinte, o Estado deverá abdicar das ações que tem com relação ao não pagamento de dívida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado deverá voltar a pagar a dívida corrente. A dívida corrente anualizada do Estado é de 10 bilhões de reais. Então, além da negociação do CAPT, do artigo 23, que é 900 bilhões, que a gente está no planejamento financeiro nosso, o Estado deveria voltar a pagar este ano mais 3,9 bilhões e o ano que vem cheio 10,8 bilhões. Então, essa é a questão. Por isso que a gente entende que, além do artigo 23, é necessário a gente aderir ao regime. Com relação à colocação do senhor congelamento de investimento, eu discordo do senhor. Na realidade, não há congelamento de investimento, o teto de gastos, ele é necessário, ele é necessário. Agora, o que congela investimento é conta pública desestruturada. O que congela investimento é você não ter capacidade de dar recurso. Então, a partir do momento em que você não tem capacidade de dar recurso, aí não é nem congelamento, é corte de investimento. Então, a gente entende que o regime de reparação fiscal, ele traz uma estruturação nas contas do Estado. E aí, sim, favorecendo investimentos. A desestratização, sim, a gente não colocou, vamos lembrar que o Estado apresentou como desestratização apenas a Codemig. Não tem Cemig, não tem Gasmig, não tem Copasa. Apenas Codemig com o objetivo de reestruturar o seu passivo que tem com relação à dívida e restos a pagar. a venda de um ativo econômico como o correto a ser feito é reduzir o endividamento econômico que você tem. É isso que a gente quer. É isso que vai trazer uma maior estabilidade das contas. E, por último, o senhor colocou renúncia fiscal. O Estado, insisto, eu coloquei aqui na apresentação, o Estado está bem abaixo da média brasileira, 12,8%. Média brasileira, 18,3% de renúncia fiscal sobre a base de CMS. E o Estado tem mostrado, e vamos lembrar, esses incentivos existentes estão desde 2017. Através da lei complementar 160 de 2017, o Estado tem os mesmos incentivos que tinha em 2017. E esses incentivos estão sendo trabalhados na atração de investimento. Então, isso gera emprego, isso gera mais receita, tanto que a base tributária nossa melhorou em termos de carga tributária, aumentei a base tributária, aumentei a base de contribuinte e com a mesma carga tributária. Então, acho que isso mostra que esse caminho, insisto, não é um caminho, não é um achado deste governo, é a estrutura pública do Estado de Minas Gerais vem sistematicamente trabalhando de forma bastante consciente os incentivos praticados em Minas. Bartô, tem dois minutinhos, não tem? Fique à vontade. Não, prosseguindo nesse debate com o secretário, essa questão da estrutura da política tributária nacional e federativa, acho que esse tem que ser um foco a ser enfrentado. Acho que é aí que reside, quando eu faço a comparação dos 12 bi, ou seja, essa diferença, quem defende adesão, defende, tem os seus argumentos, quem não defende, acredito que a deputada Beatriz vai fazer sua intervenção, tem uma outra linha de pensamento, mas o que eu quis mostrar é que aquele eventual ganho no processo de renegociação via adesão ao regime de recuperação, com as suas implicações de toda a natureza, numa medida federal, o Estado de Minas Gerais perde exatamente esses 12 bilhões anualizados. Acho que esse é que eu, quando a gente vai discutir, a questão da guerra fiscal, a gente sabe que muito desse valor que o Estado abre mão do incentivo da renúncia é em função também da guerra fiscal. Então, porque lá na ponta quem paga é a pessoa mais pobre, a nossa estrutura tributária ela é injusta. Essa é uma grande questão. Então, exatamente aquela pessoa que está lá na ponta e que precisa do SUS, que precisa da escola pública, que eventualmente precisa de uma transferência de renda, essa pessoa perde em função de uma guerra fiscal. E aqui a gente tem que, lógico, diferenciar, você tem setores mais desprotegidos, setores médios. Eu acho que o debate sobre a renúncia fiscal é que não fica claro nem para a população, nem para a Assembleia, e aqui eu não estou falando que está extrapolando regras estabelecidas, inclusive pelo próprio CONFAS. Mas é que essa relação custo-benefício não fica claro para o contribuinte, para o cidadão, sequer para a própria Assembleia. Então, é um debate mais amplo. Agora, o importante, e eu vou repetir, o benefício, e a gente espera que esse benefício chegue lá na ponta, chegue na conta de luz, na bomba de gasolina, a gente espera que tudo isso aconteça, que os auxílios venham. Agora, o debate, e isso o Congresso já votou, na Câmara dos Deputados, o Congresso votou, eu acho só importante que os Estados também não fiquem com o ônus isoladamente dessas medidas, porque o Estado também precisa do financiamento do SUS, do financiamento da educação. Termino, Bartô, e não podia aqui deixar, inclusive enquanto líder do Bloco, Democracia e Luta, do PT, prestar aqui também nossa solidariedade às famílias que perderam, tiveram pacientes, infelizmente, perderam a vida nessa tragédia ocorrida ontem na Santa Casa de Misericórdia, e nossa solidariedade à Santa Casa, que faz um belíssimo trabalho de atendimento do SUS, e também parabenizar aí o heroísmo dos trabalhadores, trabalhadoras, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, enfermeiros, médicos, que tiveram também uma ação muito corajosa para salvar vidas. Mas a minha questão principal é essa, eu espero que o Estado de Minas Gerais possa, junto aos outros Estados brasileiros, atenuar essas medidas que também podem repercutir negativamente no financiamento das políticas públicas aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado André Quintal, muito válido a sua observação, acho que até cabe aqui um minuto de silêncio, até então parece que foram duas vítimas que morreram durante a transferência, não diretamente por questão do incêndio, mas sim por questão da transferência, foram vítimas que estavam no CTI, onde ocorreu o principal foco das chamas. Eu estive em Tejubá ontem, dando a força a todos os nossos heróis da segurança, que fizeram um confronto lá com os bandidos de Tejubá, chegamos ontem às duas horas da manhã, quando eu fui saber do fato Santa Casa, fiz questão de presencialmente na Santa Casa poder verificar como estava a situação e pela nota dos bombeiros aqui informaram que foram duas vítimas justamente por essa questão de transferência, não sabe se tem a ver com questões passadas ou se foi ali na transferência mesmo. Vamos fazer um minuto de silêncio? Então, por favor, regimentar um minuto de silêncio. Tchau. 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 E isso, também deixando aqui para agradecer o ato heróico das enfermeiras e dos médicos que, além dos bombeiros, que são os nossos amigos certos na hora incertas, não mediram esforço para evacuar cerca de 950 pessoas no meio de desespero, no meio de fogos, no meio de desinformação, no meio de questões atribuídas e focar aqui na questão das enfermeiras que deixaram bem claro que elas não iriam sair até que o último paciente fosse retirado. Então, parabéns a eles. É disso que nossa sociedade precisa. Cada vez mais pessoas pensando no próximo e colocando até sua própria segurança em risco pelo que é certo a se fazer. Parabéns. Passa a palavra agora para o deputado Zé Reis. Zé Reis, meu amigo, está com o microfone aberto. Fique à vontade. Estamos ouvindo direitinho já. Obrigado, deputado. Doutor, parabéns pela condição dos trabalhos. A sua pessoa, cumprimentar todos os colegas da IPAZEN. Ainda para as perguntas, eu que prefeito de uma cidade pequena e lá quando assumi me recordo que estávamos com índice prudencial de folha, superando 51%, 52% naquela ocasião. E naquela ocasião foi um Deus nos acuda para não dizer um pandemônio, um inferno para mim conseguir voltar ele ao limite prudencial que naquela ocasião era 51 recomendado pelo Tribunal de Contas. E aí eu pergunto, Gustavo, quando, do início do governo, Zema, com a folha de quase 100%, qual foi realmente essa dedicação quase que sobre-humana para chegar nesse índice que eu vi hoje de 40 e poucos por cento. Então, é algo assim, porque eu confesso que como prefeito eu não consegui fazer a tamanha, a tamanha, a tamanha tamanho do trabalho. E de outro modo, o que eu tenho aqui mesmo é parabenizar, parabenizar o governo, o governo Romeu Zema, e da mesma forma toda a secretaria conduzida pelo secretário Gustavo, porque é uma secretaria difícil, complexa e principalmente num estado do tamanho que é o estado de Minas Gerais. Naquela ocasião, em 2013, o governo foi um ano em números profissionais e, em consequência disso, um golpe na arrecadação do estado. Ou seja, graças a isso teve um acordo, mas é um acordo que veio todo engessado, amarrado para determinados investimentos que, de toda forma, não supriu a perda de arrecadação, já que ela vinha para o Caxa Único impactando em todos os municípios. Teve alguns remédios futuros, como a distribuição do acordo para os municípios, mas não chega de longe de um impacto se não houvesse o acordo, se não houvesse a tragédia, a interação. E isso nos permite olhar para o estado, o estado que, hoje, atrai investimentos, muito embora, já temos uma legislação fixada para os seus devidos incentivos, mas, independente do incentivo, o que a gente vê, a atração de investimentos que, ultimamente, eu não sei dizer nem quais os valores, porque era 100 bi, foi para 150, foi para 180, acharmos que tinha batido o recorde de 200 bilhões de investimento, o último material que eu olhei parece que chega a 236 bilhões de reais, então, demonstra que os incentivos que hoje existentes, que é da época pretérita ao governador Luzema, não é o atrativo principal para essas empresas, para esses investidores que ultrapassam 236 bilhões para o Estado de Minas Gerais, pelo que a gente lê, apresenta, o Estado de Minas Gerais hoje apresenta uma segurança jurídica, apresenta um bem-estar, apresenta algo a mais que permite esse investidor chegar, o problema disso é a Heineken, a Heineken, eu me lembro que no meu primeiro mandato de prefeito, lá na ocasião da gestão 2013-2016, eu tive com executivos da Heineken em São Paulo e eles apresentavam um desejo de vir para o Estado de Minas Gerais, naquela ocasião tentei apresentar algumas propostas, mas por questões alheias, mesmo com o desejo de vir para Minas Gerais, eles montaram uma fábrica em Goiás, e agora a Heineken chega, chega para ficar, tivemos um problema ambiental federal, mas mesmo assim eles estão em Minas Gerais montando, trabalhando, e isso demonstra que além dos incentivos, algo a mais está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Então, quero aqui deixar mesmo os parabéns de ver que eu fui prefeito nessa mesma, é claro que uma caneta bem menor que a caneta do governador ao meu zema, mas considerando a complexidade, especialmente de folha, especialmente de uma baixa arrecadação servidor do Estado por tema de quem é o gestor, e o problema do índice que ele assumiu, ele tem que ordenar e encaixar para efeito do Tribunal de Contas, para efeito de responsabilidade fiscal, para efeito de cumprir a obrigação de cumprir a lei. É o que eu quero trazer aqui, além de, que com certeza é uma resposta prolixa, é uma resposta, é porque não é algo comum, não é algo fácil, o fato é que outros estados que em 2019 estavam em condição financeira muito melhor que o Estado de Minas Gerais, hoje estão atrás, hoje estão com os mesmos problemas que o Estado de Minas Gerais enfrentou no ano de 2019. E isso sem somar crise de Covid, sem somar paralisia de fechamento por ordem da pandemia, mas enfim, eu quero aqui mesmo deixar meu abraço nesse fim de mandar já chegando aí, já sentindo o fim de mandato dizer o quanto foi bom, o quanto foi produtivo estar nessa casa de leis, nessa casa de representação do Parlamento, ladeado aí por vários deputados, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, mas deixar aqui os meus parabéns ao governador Melzema e os meus parabéns ao desbravador secretário Gustavo que com a caneta trabalhando para colocar as finanças em ordem e eu com certeza é algo que entregaremos para os mineiros e para as mineiras uma vida bem melhor do que tínhamos no ano de 2019. Obrigado, presidente Bartô, pela oportunidade, pelo tempo e parabéns a todos. com certeza, Zé Reis, muito obrigado pela sua participação. Antes de passar a palavra aqui para o secretário, também reporto a presença do nosso amigo deputado Mauro Tramontes e da deputada Ana Paula Serqueira também, sejam bem-vindos de modo virtual, fiquem à vontade de fazer suas inscrições, só falta a Bia falar e assim encerraremos a audiência. Passa a palavra para o secretário da Fazenda, senhor Gustavo Barbosa. Obrigado, deputado Bartô. Com relação à questão da atração de investimento, isso que a gente colocou, eu acho que a política tributária de incentivos que Minas tem, ela é bastante adequada, entendo ela que foi bem estruturada e eu acho que isso mostra, o resultado se mostra aí na atração de investimento, mais de 236 bilhões de reais nesses três anos e meio. Então, isso para nós mostra que há um, que o caminho que está sendo percorrido, ele pode ser melhorado, com certeza, mas ele está indo no bom caminho. Lembrando que todos esses incentivos são depositados na Assembleia Legislativa por exigência de lei, então, todos os incentivos são depositados de forma regular aqui na Assembleia, então, quer dizer, com relação ao que está sendo feito a Assembleia, ela tem, esses documentos chegam aqui para ela. Com relação à convergência de 66,6% para 47,9% do índice de responsabilidade fiscal da despesa de pessoal, não existe uma bala de prata, na realidade, foi um conjunto de ações que tivemos no sentido de tentar buscar mitigar as despesas, o crescimento, o crescimento vegetativo é inexorável, o que se tem é buscar mitigar essa evolução de forma a não prejudicar o servidor, de forma a não prejudicar o andamento das atividades da atividade do Estado, mas sim trazer uma eficiência na despesa. E, com relação à receita, a melhoria da receita, tivemos uma conjuntura de fatores, a melhora econômica, a melhora da inteligência fiscal, no sentido de combate à sonegação, isso faz com que as pessoas tenham mais noção da ação da receita estadual, e isso ajuda a minimizar a evasão de tributos. Tivemos também aqui a reforma previdenciária que ajudou também no sentido de fazer uma convergência para esses valores, enfim, uma infinidade de ações, micro-ações, não existe uma ação mais importante que a outra, são todas elas necessárias para que haja essa convergência. Obrigado. Obrigado ao senhor. Ok, Reis e Reis não irá complementar aqui, estava só lendo a mensagem dele, assim já passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente, bom dia, secretário, bom dia, deputada Laura, bom dia, meu líder, deputado André Quintão, bom dia aos colegas também que estão virtualmente e à população que acompanha. Esse é o Assembleia Fiscaliza do último ano, do atual governo, então a gente já consegue ter uma leitura mais completa, mais global. E me chama a atenção, secretário, o otimismo da apresentação de que o caminho percorrido na leitura do governo e de alguns colegas parlamentares é um caminho que deu certo. O senhor começou, inclusive, na primeira parte da sua apresentação, dizendo que Minas volta ao equilíbrio, agora o senhor acabou de reafirmar que o caminho percorrido é um bom caminho, colegas parlamentares da base do governo também trouxeram salário pago em dia, as contas de governos anteriores foram quitadas, então é um cenário de muito otimismo, de que as coisas têm dado certo aqui em Minas Gerais. Então, essa é a síntese da apresentação que o senhor nos trouxe, além da avaliação dos colegas parlamentares que são da base do governo. Então, com base nesse otimismo, nessa volta do equilíbrio, no bom caminho que Minas estaria percorrendo, eu faço a minha primeira pergunta. O caminho percorrido está dando certo? Vocês estão pagando todas as contas? Por que, então, insistir no regime de recuperação fiscal? Onde, inclusive, nesse momento, a pauta aqui da Assembleia do Plenário está travada pelo pedido de urgência para a votação deste projeto. essa, então, seria a minha primeira pergunta. É, inclusive, o governo, um otimismo tão grande que eu peguei a tabela aqui que foi enviada à Assembleia em 2021, por exemplo, o governo só de ICMS abriu mão de 14 bilhões em 2021. Então, é um cenário muito otimista, muito bom. Então, eu fiquei nessa dúvida por que o governo insiste no regime de recuperação fiscal? É a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, ainda partindo desse otimismo, considerando o superávit primário de 2021, eu estou aqui com o relatório da Fazenda, o resultado aqui, de acordo com dados do governo, é de 13 bilhões, 530 milhões, 145 mil, 863 reais e 91 centavos. Então, considerando esse superávit primário de 2021 e a suspensão do pagamento da dívida com a União até o presente momento, o que o Estado pretende fazer com os recursos desse superávit? E eu ainda acrescentaria uma pergunta que a gente faz sempre aqui na Assembleia Fiscaliza. Quanto o Estado tem caixa hoje? E quanto o Estado tem caixa de Fundeb hoje? Essa é a minha segunda pergunta. A minha terceira pergunta, aí já não é tão otimista. Por que o Estado optou por gerar superávites primários num quadro de crise social tão grave? Os recursos aplicados na CEDESI, por exemplo, em 2021, em valores liquidados, foram de 157 milhões. E o superávit primário, cadê a tabelinha do governo? 13 bilhões. Qual é a lógica dessa boa administração pública de sustentar essa discrepância de valores entre investir no social num dos piores momentos que o país e que Minas Gerais, o povo, atravessa, de fome, de desemprego, de desesperança e esse superávit? Essa é a minha terceira pergunta. Estou fazendo de forma mais calma, porque o presidente deu um ritmo que nós poderíamos ter um pouquinho há mais de tempo. não é, presidente? O que eu agradeço, inclusive. A minha quarta pergunta. Eu ouvi a avaliação do senhor, bem atenta ao responder o deputado André Quintão, sobre a questão da lei 194, já sancionada com veto pelo governo federal. Pergunto se o governo, então, tem um cálculo, uma avaliação de quanto Minas e os municípios perdem, mas ouvindo a sua avaliação, secretário, eu pergunto ainda por que Minas Gerais não foi ao STF junto com outros estados questionar a inconstitucionalidade desta legislação? Quinta pergunta. Eu acompanhei as notícias do governo, todos sabem que eu sou defensora de concurso público, sabem que eu sou defensora do fortalecimento do serviço público, mas eu quero entender a prioridade do governo, porque, nesse momento, nós estamos com um quadro de mais de 90 mil contratações temporárias na educação, com médias remuneratórias, que são médias baixas, eu posso pegar aqui para falar a média remuneratória dos profissionais da educação contratados, uma média que não chega a dois mil reais de salário. Hoje, agora, enquanto a gente está aqui, tem aluno sem professor, porque o Estado está impedido de realizar novas convocações, em função de uma decisão do STF, nesse momento, mas não tem nenhum concurso sendo preparado ou edital publicado do Estado para a área de educação, mesmo com esse quadro devastador na área da educação e com salários tão baixos. E também não tem nomeações de concurso em vigor, a gente tem mais de 25 mil pessoas, se não me engano, aguardando nomeação de concurso, 90 mil contratos temporários e muitos alunos sem o professor dentro da sala, nesse momento, em função de uma decisão do STF. Então, eu perguntaria qual foi a prioridade do governo ao determinar um edital de concurso para a contratação de mais de 400 auditores e mais de 40 divulgados. Tem cargo aqui com salário inicial de R$ 14.321,96, em detrimento da sala de aula que está sem professor. Então, eu achei um pouco contraditória e queria perguntar, então, qual é a lógica dessa decisão de edital de concurso e qual o impacto financeiro com salário de R$ 14.000, qual é o impacto financeiro desse concurso que está aí? Então, essa é a minha quinta pergunta. A minha sexta pergunta tem a ver com a... Minha sexta e última pergunta, presidente, tem a ver com a Codemig. E eu vou pegá-la aqui para ser bem fidedigna ao conteúdo. Bom, me parece que, no dia 21 de junho, foi publicado um edital para a venda de um empreendimento de propriedade da Codemig, laboratório fábrica de imãs de terras raras. Está oferecendo o projeto na modalidade de melhor oferta, sem um preço mínimo. Nesse projeto, já foi investido mais de R$ 130 milhões, de reais. Isso valores sem correção. Então, perguntaria, qual é o valor mínimo que o Estado pretende arrecadar com este leilão? E quem ou o que determinou esta alienação? Então, são esses seis questionamentos, cinco questionamentos. Obrigada, presidente, obrigada, secretário. E eu gostaria, presidente, da réplica, depois das respostas do secretário. Claro. Com a palavra, secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa. Bom, vamos lá pela primeira pergunta, porque, insistindo no RRF, a gente apresentou aqui as contas em que, se voltarmos a pagar a dívida, o Estado não tem capacidade de absorver essa volta de pagamento à dívida. Com relação à afirmação, ainda respondendo à primeira pergunta, que o Estado abriu mão de R$ 14 bilhões, na realidade, se fizermos uma relatividade com a receita corrente lídica, que é isso que se deve mensurar em uma avaliação com relação à política tributária, nós temos, em 2021, menor dado dos últimos anos. Então, se você faz uma relação de receita corrente lídica versus incentivos prestados, ele está em um patamar bastante abaixo. Então, a questão não é abrir mão, na realidade, ele atraiu investimentos para o Estado de Minas. Então, vamos colocar de uma forma bem clara, como foi o próprio deputado André Quintal colocou, existe aí uma guerra fiscal extremamente danosa, e eu concordo com o deputado André Quintal nesse sentido, inclusive fomos, apoiamos a reforma tributária no sentido de reverter essa situação. Eu tenho total concordância com o que o deputado colocou na necessidade dessa questão. Com relação ao superávit primário de R$ 13 bilhões, onde o Estado pretende fazer, o Estado já fez, ele não pretende. O superávit primário, ele se reflete, por exemplo, no pagamento, no ano passado, na volta de pagar em dia, o salário do servidor pagar o décimo terceiro, iniciar o pagamento de férias-prêmio, reduzir em mais de R$ 3 bilhões o resto a pagar. Então, o superávit primário, ele já está sendo usado. Ele não foi pago a dívida, ele está sendo usado exatamente com o objetivo de trazer em dia passivos os que o Estado tem. Com relação ao Estado, com relação à informação quando o Estado tem caixa, eu vou reafirmar o que já falei aqui algumas vezes, a situação do caixa no dia, naquele momento, ela não tem, não é uma informação consistente e ela pode prejudicar o Estado. Então, insisto, o Estado já tomou suas providências no sentido de colocar isso como sigilo de informação, isso vem também desde 2015, essa situação, e a gente reforça essa situação. com relação ao Fundeb, o Estado está utilizando o Fundeb de acordo com a lei. Hoje, a utilização de Fundeb ela beira os 70% conforme a lei está estabelecendo. Então, estamos fazendo isso dentro do que é permitido. Com relação ao superávit ser utilizado para, com relação ao impacto que aplicou na parte social, o Estado vem fazendo isso também. A alocação de orçamento na CEDES, ela se elevou bastante com relação a isso. quanto Minas e os municípios perdem com relação a essa questão da redução. Minas, eu coloquei aqui, 12 bilhões, em se confirmando, obviamente, ainda está sendo discutido isso, Minas perde 12 bilhões e os municípios perdem 25% disso. Então, algo como 3 bilhões de reais a perda dos municípios. E por que não foi o STF? O Estado, eu vou insistir, o Estado está buscando as alternativas que ele entende como mais estratégicas sobre a ótica legal. Isso não é o governador, isso é, temos uma advocacia geral do Estado, uma secretaria de fazenda, tentando buscar a melhor estratégia. A questão é, o Estado está, sim, se movimentando no sentido de buscar o que é melhor, o governo do Estado está fazendo o que, se movimentando para buscar o que é melhor para o Estado de Minas Gerais. Estamos, sim, presentes em todas as discussões, apontando o que a gente entende como necessário. E nessa questão, se não está na DI para os outros estados, existe uma DPF, hoje, a 984, que a AGE entende que é mais adequada, mais estratégica e mais consistente na ótica legal, fora a negociação que está tendo hoje com o ministro do STF. Com relação ao concurso público, em termos de prioridade, o Estado vem, sim, fazendo, fez curso com relação ao concurso para a questão da educação, mas eu acho que aqui eu não tenho capacidade de definir se está ou não faltando professor, realmente eu não teria essa capacidade. Com relação ao concurso de servidor da auditor fiscal, o Estado não faz desde 2005 concurso para auditor fiscal, ou seja, tem 17 anos que o Estado não faz, e a gente entende que é necessário para a manutenção da arrecadação da forma como ela vem se performando. Então, a gente entende como necessário. E isso aí não quer colocar em detrimento. Na realidade, a gente está colocando como uma necessidade da fazenda e entendo como necessário, sim, reafirmo a necessidade do Estado fazer isso e com todo o amparo legal. O Estado está fazendo isso com relação a todas as questões jurídicas, isso tem pareceres da Advocacia Geral do Estado e eu entendo como satisfatórios para a gente dar andamento nesse processo. Por último, a senhora fez o questionamento da Codemig. Eu não sou a pessoa mais indicada, a gente tem uma política definida por um grupo de desestatização, mas isso daí eu acho que seria mais pertinente. Eu não tenho aqui os números com relação à alienação desse laboratório que o Estado investiu, como a senhora colocou, mais de 130 milhões de reais. Eu não tenho aqui dados para conseguir informá-la com relação à negociação disso. Se a senhora quiser, eu posso transmitir essa dúvida à secretaria vinculada, que é a sede, que a Codemig é vinculada. Era isso. Obrigado. Obrigado, secretária. Para considerações finais, Beatriz. Eu tive tempo aqui de buscar os números certinhos. A média de rendimento de um contratado hoje, que o nome é convocado, na educação, a média de rendimento dele é de R$ 1.916,63. O governo do Estado está abrindo concurso para salário de R$ 14 mil. E com a carreira, nós sabemos que são carreiras que chegam aí a ter uma média de salário de R$ 30 mil. é o lugar pertinente para perguntar, não é? Porque eu quero entender as prioridades do governo. Como é que o governo avança tanto com um concurso, com essa média de remuneração, enquanto deixa alunos sem aula? Porque é isso que está acontecendo. Se você for em várias escolas hoje, como a secretaria está proibida de contratar, não tem concurso público sendo conduzido, novos concursos públicos. Então, alguém está pagando a conta do que o governo está estabelecendo como prioridade. Então, essa é uma primeira observação, presidente e secretário. As renúncias, elas aumentaram, secretário. Tem renúncias que aumentaram, os valores de renúncias foram aumentando ao longo desse governo. Mais de 40%. Acho que vale a pena depois um debate mais específico. Toda vez que nós nos encontramos na Assembleia Fiscaliza, a Assembleia Fiscaliza, é essa tarefa de fiscalização do poder legislativo. Eu entendo que as minhas perguntas podem ser um pouco incômodas, mas é o papel do deputado fazer a fiscalização. Então, a gente pergunta o que tem de saldo, nunca responde. Saldo do Fundeb, eu não perguntei como está sendo o gasto, perguntei o saldo. Como está sendo o gasto, a legislação determina. O que o governo, inclusive, não comprovou para o Conselho do Fundeb, que aplicou corretamente os 70%. Se nós olharmos lá na votação das contas do Conselho do Fundeb, não está demonstrado que aplicou, não está comprovado que os 70%, que o senhor acabou de dizer, foram corretamente aplicados na remuneração dos profissionais. Da mesma forma, o senhor me respondeu uma resposta política, que é o tom do governo, e não com uma resposta efetiva sobre o superávit. A resposta política, colocou o salário em dia, está pagando as contas, pagou atrasado. Mas o fato é, pagou dívidas, o fato é que o governo não tem política social e apresenta à sociedade um discurso de eficiência na gestão, enquanto insiste no mecanismo do regime de recuperação fiscal, que só trata de fluxo de caixa, não aborda nada estrutural do financiamento do Estado para o próximo período. Eu também não compreendi isso, eu falo que o governo está adotando a melhor estratégia, o que é melhor para Minas em relação à Lei 194. Eu não entendi qual é a melhor estratégia. Dados do Sinfaz Físico nos mostram que nós vamos perder mais de 5 bilhões com essa legislação aprovada, que o partido do governador do senhor é favorável. Ficou uma contradição que começou, o senhor respondendo, deputado André, e continuou aqui comigo. Mas eu falo para o senhor, o saldo do Fundeb publicado em 1928, o último saldo publicado, o senhor tem saldo, o último relatório que foi publicado, 3 bilhões, 215 milhões, 918 mil, 579 reais e 98 centavos. O senhor tem de saldo, de salário e educação, eu não perguntei, mas eu vou falar também, 3 bilhões, 694 milhões, 752 mil, 413 reais e 9 centavos. O governo deixou de investir até abril deste ano, 465 milhões, 105 mil, 827 reais e 53 centavos em educação, porque o mínimo constitucional também não é cumprido no governo de vossa excelência. O mínimo constitucional está em, nesse momento, 2022, está em 23,13%. Se nós pegarmos as contas de 2019, em 2019 o governo fechou em 19,8%, em 2020 fechou em 20,03%, em 2021 fechou em 23,21%. Então, o governo Zema deixou de investir na educação, se apresentou dados tão otimistas, eu peço desculpas por não estar sendo tão otimista, o governo deixou de investir de 7,585,864,375,21 reais e 21 centavos. E eu ajudo o querido deputado Zé Guilherme a entender como é que o governo saiu de 66,65% em 2018, com gasto de pessoal, e foi para 47,96%. Como é que o governo conseguiu? Quem está pagando a conta desse superávit é o funcionalismo público. Está recebendo em dia a primeira parcela. São quatro anos sem vocês praticarem o reajuste do piso salarial que está na Constituição. Vocês não tiraram o piso salarial da Constituição, estão batalhando firmemente no tribunal. Mas o piso está lá na Constituição. São quatro anos sem reajuste. todas as políticas de carreira. Eu acabei de falar, um contratado recebe de remuneração bruta 1.916 reais. Por isso que não tem concurso, porque a precarização começa não fazendo concurso, porque você paga menos desse servidor. Política de carreira, eu não vou me estender, até porque meu tempo já terminou, o presidente está sendo extremamente cortês, comigo e gentil, mas não tem política de carreira no Estado. É uma loteria. Que dia é publicado a adverb? Que dia é publicado o férias-prêmio? Que dia é que a suspensa férias-prêmio? Nós vivemos em uma loteria. E nessa loteria é no congelamento da vida dos servidores, na ausência de concursos para a administração direta, que está direto com a população, que tem baixos salários. É nessa conta que o governo saiu de 66% e 47%. Não é mérito, gente, ver a propaganda do governo dizendo que diminuímos de 66% do governo vermelho, do governo que quebra tudo, que somos nós, para 47%, quer dizer que a professora do seu filho está mal remunerada. Ela está recebendo em dia. Vamos pagar em duas parcelas? Vamos pagar as duas parcelas do piso salarial de 3.800 reais? Vai pagar em dia a primeira parcela com menos 1.600 reais o salário da professora? Então, essas contas, elas não batem na ponta. Está pagando em dia salários que estão defasados, sem política de carreira, sem negociação coletiva. É assim, deputado Zé Guilherme, V. Exª que está virtualmente com... Zé Reis, estou trazendo o Zé Guilherme para o debate, daqui a pouco chega aí. Mas é assim, deputado Zé Reis, que nós saímos de 66% para 47%. Não é mérito, é a professora, é a enfermeira, é o policial, são eles que estão pagando a conta para o governo vir aqui dizer que está com tudo equilibrado. Agradeço, presidente, parabéns pela condução dos trabalhos. E que bom que começamos mais uma Assembleia Fiscalista. Obrigado, deputada Beato Serqueira, mas não posso esconder que fico muito feliz de um governo entender que querer dar aumento de salário não é a mesma coisa que poder dar aumento de salário. Infelizmente, sim, a gente vê baixos salários que o nosso povo merecia mais, mas merecer é uma coisa, ter condições de dar é outra. E nosso Estado está operando no vermelho. Teve o primeiro ano após 12 anos no vermelho de austeridade, de conseguir fechar positivo, mas foi pouca coisa, foi só a ponta do nariz para fora mesmo. Então, a gente trabalha e apoia o governo que faz por onde buscar manter essas contas em dias. E isso é muito importante para que esses trabalhos continuem acontecendo. Então, de fato, não posso deixar de considerar isso, bem como tem que ponderar aqui também que um governo que preza por transparência não conseguir dar a devida transparência a uma deputada que questiona o saldo de uma conta também é muito complicado. Então, ou preze-se pela transparência ou não seja de forma das suas atitudes não condizer com as suas ações. E falar o saldo que precisa saber que é um dever, que os deputados ficam muito incomodados com essa questão, porque não é a primeira vez que isso é questionado e não é respondido aqui. Enfim, vou passar a palavra aqui para a Celise da Viola. Por favor, Celise, fique à vontade de poder falar, tirar seu microfone do mute. Bom dia, presidente. Eu gostaria de cumprimentá-lo. Vocês estão me ouvindo? Sim, escuto perfeitamente. Fique à vontade. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos, presidente Bartô, e cumprimentar todos os colegas que estão. Peço desculpa por não citar nominalmente, porque eu não consigo ver todos que estão participando, mas todos que estão presencialmente e de forma remota em seu nome, presidente, que está conduzindo também a reunião do Assembleia Fiscaliza de hoje, a nossa primeira reunião. Eu entrei primeiro para dizer da nossa solidariedade, sentimento com as vítimas com o incêndio da Santa Casa. E também, em nome do governo, dizer toda a solidariedade, todo o nosso sentimento e toda a nossa disponibilidade para o que for preciso. Falo como vice-líder também, em nome do governo, desse sentimento, da necessidade que temos de demonstrar que Minas está sofrendo como uma entidade que tanto nos auxilia nas horas mais difíceis. somos todos parceiros da Santa Casa e sabemos a importância que ela tem para a população de Minas Gerais. Agora entrando no assunto específico da reunião, presidente, eu gostaria de cumprimentar com muito carinho o nosso secretário Gustavo Barbosa e toda a equipe dele, dizer do trabalho importante que vem sendo feito e diferenciado. Quem pegou Minas no CPI, e eu não estou dizendo de um governo, estou dizendo de todo um caminho que Minas teve, quem pegou essa situação, quem lidou essa situação, e também não estou dizendo que não é responsabilidade nossa, que em casa com a viúva tem que ficar mesmo, e estar certo, mas eu só estou querendo pontuar exatamente a importância que tem o trabalho que a Secretaria da Fazenda vem fazendo para minimizar tudo isso. Então já conseguimos vários avanços que eu acho importante destacar. Os municípios hoje estão com os repasses em dia. Isso é importante demais, presidente. Por quê? Porque é lá, secretário Gustavo, é lá no município, lá no pequenininho, lá embaixo, que muitas coisas acontecem. É lá que o sofrimento vai, é lá que o município fica sem dinheiro para pagar seus servidores. então isso é uma importância, isso é muito relevante, esse pagamento dessa dívida foi muito importante e o que o Estado conseguiu cumprir. Também, eu concordo com a deputada Beatriz que é a obrigação do governo pagar em dia, mas eu tenho dito, testemunhado aqui, que finalmente temos um governo que paga em dia ou que seja, cumpre com a sua obrigação. Cumprir com a obrigação hoje é motivo de elogio, porque ficou muito tempo sem ser cumprido, né? Então, nós precisamos ressaltar todas essas diferenças que tivemos e tudo isso que tivemos. Receber de parcelado, mas receber mais, mas se pudermos pagar, não é? Então, assumir uma responsabilidade que não temos condições de fazer não é um ato responsável. Eu acho que a responsabilidade, o compromisso, o respeito, com o servidor e principalmente com todo o cidadão mineiro, todo o cidadão mineiro, tem sido uma marca e um diferencial. E eu quero aqui agradecer esse trabalho e essa vontade de consertar o Estado que vem sendo feita com a participação incansável do secretário do Estado. Eu parabenizo o secretário, o senhor e toda a sua equipe por tudo isso que vem fazendo por Minas. E digo mais, espero contar com toda essa diferença por muito tempo ainda para que Minas fique realmente um Estado que volte para o cenário nacional, um Estado que tenha história como sempre tivemos. Nós não podemos deixar Minas retroceder. É um passo à frente que nós precisamos dar. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos os colegas e a todos que nos acompanham nessa reunião. Obrigado, Celise. O secretário se absteu de fazer suas considerações, mas fica grato às suas palavras. Não sei se posso falar em sua palavra. Sendo assim, não tendo mais nenhum deputado para poder falar, declaro encerrada a comissão. Acabou, gente? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, em especial Gustavo Barbosa, sempre solícito aqui. Mais uma vez, mando um abraço para o Luiz Cláudio, que está sempre dando um apoio para a gente na Comissão do Consumidor e Contribuinte. Também agradeço aqui todos os deputados presentes. Foram cerca de 11 deputados presentes aqui, alguns participando, outros preferiram se abster. E determina a laboratória da ATA e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.